. 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 aqui da fazenda bom retiro né meu avô ele era o vaqueiro do carlos verei sabe pai do taço na riacho das pedras mas onde é o riacho das pedras? aqui próximo aqui depois de cangatia eu sei aí foi e morreu nessa época lá ele era o vaqueiro lá ele morreu e pediu pra minha avó que tinha um discursozinho né pediu pra vender uma parte e comprar os terrenos pra situar as famílias, filhos né, netos na frente e tudo família só ficava morando né minha avó foi atender o pedido, comprou o terreno trouxe muito gado, muita criação, animal, muita coisa tem quantos filhos a tua mãe tinha? a minha avó, a tua avó né? é nove filhos, nove filhos, é, aí foi, comprou e minha mãe já depois que veio pra cá me casou com meu pai aqui aí uns anos minha mãe morreu minha avó morreu aí hoje aqui só tem um tio, uma tia um tio e um tio nosso aqui e o resto é um morreiro gado, são quantos hectares aqui a fazenda? 203 hectares, 200 e o que que tem aqui nessa região? o que é que o pessoal é só agricultura assim de milho, feijão né, produz o inferno o que é que o pessoal, tem alguma coisa, produz alguma coisa? não tem assim, não tem nenhum recurso não né? não tem nenhum recurso em nada não, é só o inferno mesmo e criar né? criar o gadozinho? aí a pessoa vai né? nem um açude nós não temos no terreno ainda porque a gente não tinha a oportunidade de fazer né? local tem. mas tem local pra fazer? local vamos fazer um açude grande assim? é, um açude grande pra muita água e muita fartura né? se tivesse açude melhorava né? melhorava porque tinha um peixe, tinha uma verdura pra criar, pra tirar um leite de uma vaca né? criar uma criação e o que é que falta pra fazer o açude? por hora mesmo o que falta é só recurso que a gente não tem condições já falamos com as prefeituras várias vezes aqui no município, mediram tudo, dizem que o trator rarrinho não caminha veio de ré né? é, mas medimos, esperamos, trator, ele nunca apareceu, não sei onde ele foi, o caminho que ele foi, mas chegou aqui aí a gente fica naquela coisa né? esperando uma oportunidade um dia de... e da tua família tem quantas pessoas aqui ainda assim? tem irmão, sobrinho? meus irmãos são, são, nós somos sete irmãos, agora todos aqui, sete irmãos, cinco homens, estão na terra ainda né? tudo aqui, sobrinho... quer dizer, você acha que se tivesse esse açude aí, ia melhorar a condição aqui do Burrentino? melhorava demais, melhorava bastante. o que é que dá pra fazer com esse açude aí? irrigação, dá pra criar peixe? dá pra fazer irrigação, criar peixe. e é grande mesmo a área que dá? é grande, é grande, é grande. na frente aqui depois, tem uma encanada lá de força, é um viacho grande que bota por rio, tá? tem um alto na frente, tudo igualzinho... é fácil pra fazer, né? é fácil de fazer, é parede curta. falta só boa vontade, né? só boa vontade, é um cem... não dá cem metros de parede, fazer um açude aqui. então tá aí, então... se a comunidade do Bom Retiro tivesse esse açude, seria... bastante aqui... aproveitável, né? melhoraria a condição do povo aqui no Burrentino? é uma situação demais, né? então vamos ver se a gente consegue alguma coisa, né? é, conseguir isso é bom, né? a gente é muito sempre elejando e não dá certo. é bom, eu diria um abraço e muito obrigado aí pela entrevista aí. obrigado também. no caso, a tua avó, ela veio pra cá quando? em sessenta e um. então ela comprou a fazenda em sessenta e um, né? em sessenta e um. e... qual era o nome dela, a tua avó? Maria do Patrocínio Ferreira do Nascimento. aí, e os teus pais, né? Francisco Peixoto Uxô, conhecido por Louristal, e a mãe, Alzira Ripardi Uxô. tá certo. Lourist. Que17 3 959n Hapolis prestou! E oV eles, eles, eles na apresentação, praia. com as pessoas para comer. oV, Badal no aurOP! oV, oV. oV.. oV, oV, oV oV,